Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pra um dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem perito até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Olá, prazer A noite é nosso Garçom, por favor, vem aqui E silva, tenha visita Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Entra aí e toma um drink Porque a noite é má criança Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar pra um dalelê Hoje é festa lá no meu apê